Música Mme Choi, mme Choi je voudrais te parler si tu as un problème Je veux dire que pour moi il y en a un problème Mais en tant que femme qui est au monde Pourquoi conseiller ces femmes espacées pour une vie de problème Sim, porque você tem muito importância, porque o problema do ménage, o que você faz muito. Sim, você tem que falar com o estresse, você tem que se torne a um estresse. Porque o que eu te falo é, a gente tem que se torne mais que a gente tem que se torne mais que a gente tem que se torne mais que a gente tem que se torne. Eu sou uma amiga que ela tem isso. Eu não gosto de ela. Eu preciso que ela tenha. Se você tiver um problema. Ou você tem um problema. Eu sou a minha filha que eu tinha um filho de Deusner. Essa semana eu tive um mario. Ela não esqueceu. Você viu que você tem um filho de Deusner. Você tem um programa de Deusner. Você tem um programa de Deusner. Você não pode entender as circunstâncias. Você não pode entender as circunstâncias. Eu queria que ela tenha. Você tem um problema. Porque a mãe sempre fala com a mulher. Mas não é para que ela tenha um homem. Porque a gente só tem um homem. Nós temos um problema. E como nós temos um problema. Mas por que você tem um problema? Nós precisamos pensar sobre isso. Porque a consciência é uma pessoa. Mas ela tem um problema. Ela tem um problema. Porque a gente não se pode entender como você tem uma pessoa. Agora você tem um problema. Agora você tem um problema. Você tem um problema. Não está tudo mais não quer dizer quem quer a mulher. Quem quer a mulher a fica um problema. Quem quer quer a mulher a fica. Quem quer a mulher a ficção mais quer quer a casa. Agora a pessoa que quer quer a mulher. Porque você tem um sistema. Esa é a verdade. A mãe se tornou com o corpo, ela foi na cabeça para sempre. Vamos falar sobre isso que é melhor o apontá-la. Não, não. Nós precisamos fazer isso para completar o trabalho. Para completar o trabalho, ele vai ver o problema. Porque ele pode fazer isso. Nós somos homens. Porque hoje nós somos homens. Porque vocês não são homens. Mãe, sua mãe pode me enviar no WhatsApp. Quando eu te enviar um mensagem, você dizia que eu não me enviar. Quando eu me enviar no marriagem, você pode me enviar. Você pode me enviar. Você vai pegar a ele a depois de ver que você vai sair e você vai depender de você? Você vai vir aqui. Não sei a nada. Ele não tem nada. Quem quer que você faça, Deus não faz isso com que você possui. Forças de Deus, nós precisamos ter muito consciência sobre isso. Apesar de sermos nossos homens. Eu não quero que minha mãe possa me acompanhar. Você sabe-me? Eu souvíamos que nós precisamos ter uma ajuda. É muito bom porque você não tem que se sentir com a mãe, ela tem que se sentir com a mãe. Mas como você está aqui, você vê isso mesmo? Eu quero dizer isso, nós precisamos de uma mulher que você sente com a mãe. Você sabe que você não vê muito bem. E se não derrubar de nada, ela é como você quer dizer. Mas as pessoas que estão indo, elas são muito saudáveis, muito saudáveis. Eu sou eu, porque eu sou a mamãe, minha mãe, minha mãe e minha mãe. Nenhuma mãe? Nenhuma mãe. Nenhuma mãe. Mas a mamãe, a mamãe vai falar sobre isso. Porque se você quer dizer a mamãe, você quer dizer a mamãe, você quer dizer a mamãe, você quer dizer a mamãe. Você quer dizer isso e damos o alquilinho para você. Agora eu sempre recebi a mamãe, você quer dizer, a mamãe. Você quer dizer a mamãe que possa aplicar você. Ela não tem mais tempo, ela não pode ver a mamãe. A mamãe também pode ver ela e dar uma espécie de ouve. Ela tem mais que não a mamãe. Ela tem mais que não tem mais que ela precisa. Então ela não precisa entender a mamãe. Não, não só vamos a entender, mas a mamãe tem mais que ela precisa dizer. Estávamos a fazer ela mesmo! Para que o alimento, você precisa fazer isso mesmo. Você precisa fazer isso mesmo. Porque em todas as coisas, há os e os baixos. Você não vê que o alimento é muito bom. Então, se você quiser fazer isso, você precisa de todos os parametres. Se você gostar de Deus, você vai fazer isso mesmo. Se você gostar de Deus, você vai fazer isso mesmo. Se você gostar de Deus, você vai fazer isso mesmo. Se você gostar de Deus, você vai fazer isso mesmo. Então, a mulher que você conhece, ela é uma mulher muito amor. Se você gostar de Deus, ela não vai deixar ela. Ou ela não vai deixar ela. Como você gostar de Deus? Eu falo com a mãe. Porque o homem pode ser capaz de fazer isso mesmo. A mulher que ela faz isso mesmo. Porque ela não vai ficar muito bom. Mas quando ela está ficando em casa, ela precisa ter um comportamento. Quando ela está ficando, você vai ficar com a mãe. Mas quando ela está ficando em casa, ela precisa ter um comportamento. Mas quando ela está ficando em casa, ela precisa ter um comportamento. Mas quando ela faz aquilo, ela precisa ter um comportamento. Não vai ficar com a pessoa. Ah, apetite vai, não vai ficar com muito. Porque com quem você gostar disso, ela é grattação. Então, isso vai ficar muito bom. Não é assim, não é assim. Porque o mesmo tempo é só para que a gente não tenha um pouco de saúde. A gente só tem um pouco de saúde. Mme Choe, você quer dizer que a gente só para fazer isso. 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 Isso é muito importante? Não é muito importante. Porque a gente não tem um pouco de material. Porque as mulheres, as pessoas, Para que você possa encercará-la muito bem. Para que você possa encercará-la muito bem. Mas eu tenho uma grande questão, mas eu tenho que ter uma coisa que eu quero fazer. Para que eles sejam bem agora, eles são só para sair da série, eles não são capazes de fazer. E eu falo que a gente, é a uma coisa que você quer dizer que a gente faz. Porque é uma pessoa que a gente não é muito mais nada. Porque, no momento, a gente fala que a gente fala, a gente se vê que a gente se vê. Complicidade. Então, eu passei a essa émissão para a gente com a minha mãe e a minha mãe. Porque hoje você é uma mulher que você compreende a compreensão, se você não tem uma pessoa que se fala com ela. Isso existe. Essa é a mágica. E isso é só você. Porque você vai ser com ela, ela com ela e ela que ela conhece o que ela faz com ela minha câmera me diz a minha câmera é uma mulher que ela está no museu ela está no museu ela está no museu isso é isso é isso é isso porque o museu é o meu nome é meu nome é o que eu não sei é isso é isso É isso aí! É isso aí. Porque, na verdade, o regime diz que o que é Deus é o Senhor. Eu não souvido de Deus. Eu não souvido que Deus quer. Ou eu não souvido para saber que Deus se quer. Porque as pessoas que entendem com essas pessoas, elas precisam ver isso. Por isso, eles precisam saber o que é a sua mãe. Então, eu quero que todos sejam bem. Eu quero que todos sejam bem. Eu quero que todos sejam bem. Porque todos sejam bem. Porque eles não estão a problemas. E não tem nenhum problema. Nós deixamos o material. Nós vamos nos cuidar e cuidar. Nós temos que sermos a vida. Nós temos que sermos a vida. Nós temos que sermos a vida. Isso é a Mme Choy. Mas Mme Choy, ela é a que você conhece. Você pode ser uma mulher que você conhece. Ela não vai deixar ela. Ela vai falar sobre o número que você conhece. Ela vai ser a vida. Eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a você. Eu vou te dar um prazer. Eu vou te dar um prazer. Eu quero agradecer a você. Eu tenho muito tempo. Mas, desde que a primeira vez que você está gravando, você vai me fazer um prazer. Você vai me criar um partenariado com mim. Eu quero agradecer a você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você vai agradecer a você. Eu quero agradecer meus clientes. Eu vou agradecer você. Eu vi que eles me ajudaram. Eu vi que eles me ajudaram a me dar importância. E isso é que eu te agradeço. Porque se eu não me importar, eu não me lembre. Isso é verdade. Mamãe, me lhe dite. Eu me lhe dite. Me lhe dite. Porque a gente que não te lhe dite. Você vai te dar uma boa coisa. Você vai te dar uma boa coisa. Você vai te dar uma boa coisa. Meu senhor é muito feliz pelo meu. Ele me empurra. Eu sempre vou me fazer isso. Você não vai me dar uma salada. Eu sempre vou me dar uma coisa que eu tenho que me compreender muito. Eu sempre vou me dar um telefone para me dar uma coisa com os clientes. Eu sempre vou me dar uma coisa que eu vou te dar uma coisa. Eu já estou aqui na Italiia. Eu estou aqui no tempo. Eu vou te dar uma coisa muito boa. Mas eu sempre vou te dar uma coisa. Eu agradeço minha mãe, minha mãe Fatou, meu pai e meu pai. Se você sabe que é meu pai é meu pai. Meu pai é meu pai, meu pai meu pai é meu pai é meu pai. É meu pai é meu pai. Eu quero agradecer muito o senhor. Meu pai me fez muito, meu pai é meu pai é meu pai. É meu pai é meu pai é meu pai. E se eu apagasse de novo, soube que eu soubêta. Eu agradeço sy� a Deus e soubêta. Ela não é muito maisnia. Tudo que eu soubêta a dê-la, a seu filho. Deixa tudo que eu soubêta e a dizer. Está bom. Esta lua a falou a dizer que ela só diga.